Olá aluna, olá aluno, bom dia ou boa tarde. Como vocês estão? Eu espero que bem. Conforme combinado, eu estou aqui, professora Angelita, para falar com vocês sobre a organização dos estudos de vocês. Então, eu vou passar aqui algumas regras para que vocês sigam ao longo do ano. Então, vejam bem, são regras que vocês deverão seguir ao longo do ano. Para que, professora? Para facilitar no momento do estudo de vocês, ok? Nós vamos começar essas regras através do material ou da lista de material que vocês receberam. Vamos comigo. A escola ou a nossa coordenação já enviou para o contato de WhatsApp do papai, da mamãe ou do seu responsável uma lista de materiais. Nesta lista de materiais, existe descrito aí seis cadernos de capa dura, 48 folhas, para cada uma das matérias em que nós iremos trabalhar, ok? Então, o que vocês vão fazer? O que vocês já fizeram, na verdade, no ano passado? Vocês vão abrir a contracapa deste caderno e vão identificar cada caderno para cada matéria específica, ok? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha só, imagine que vocês estão abrindo o caderno agora. E aí tem aquela folha em branco, onde vocês vão identificar, dessa forma, olha só, caderno de matemática. Vocês podem embaixo ainda colocar o seu nome, o nome da professora e o nome da escola. Ah, professora, mas eu não consigo imprimir uma contracapa tão bonitinha assim. Não tem problema, mas eu trouxe essa como um exemplo. Você pode criar a sua contracapa, entendeu? Você pode fazer o desenho que você quiser. O importante é que você identifique cada caderno com sua matéria específica. Então, eu trouxe novamente aqui, olha, a contracapa, um pouquinho mais ampliada para que você visualize bem, caderno de matemática. Cada caderno vai ter, então, a sua identificação específica. Então, você vai ter um caderno de matemática, português, ciências, geografia, história e ética e cidadania. Certinho? Confiram aí na lista de vocês, ok? Então, nós vamos iniciar essas regras através da organização dos materiais de vocês. Feito isso, feito a contracapa, vamos para o seguinte passo. Faça você mesmo a margem nos seus cadernos, ok? O que eu vou precisar? Professora, o que eu vou precisar para fazer a margem? Vocês vão precisar de uma régua ou uma caneta e uma caneta, aliás, certo? E aí eu trouxe aí o exemplo nessa imagem para que vocês possam saber como é que se deve fazer as margens, né? A margem adequadamente no caderno de vocês, ok? Se você não estiver conseguindo, peça a ajuda dos seus responsáveis, papai e mamãe. Mas antes disso, tente você fazer a sua margem sozinho, ok? Você agora, a partir de agora, precisa exercer cada dia mais a sua autonomia, o que é a autonomia, professora, por favor? É você fazer as coisas sozinho, você fazer, ter a disponibilidade de fazer algo sozinho, você mesmo. Pode pedir ajuda? Pode, mas tente antes fazer você mesmo, ok? No caso aqui do caderno e da organização dos materiais, tente você mesmo fazer a margem nos seus cadernos. Tá ficando claro? Eu espero que sim. Então, vamos seguir. Então, olha só. A professora Angelita preparou aqui um quadro onde vocês podem seguir. Esse quadro é somente uma sugestão, uma sugestão, mas essas regras são regras que vocês deverão seguir para facilitar o estudo de vocês e ajudar no seu aprendizado, certo? Então, é uma rotina de estudos. Copiem esse quadro. A professora, esse quadro não cabe muito na minha realidade, não tem problema. Faça você mesmo um quadro. A professora trouxe este quadro somente como um exemplo. O importante é que você siga estas regras que estão neste quadro. Então, olha só. Olha só. Todos os dias. Tá aqui, ó. Todos os dias. Todos os dias, professora? Sábado e domingo também? Não. Você vai para a escola no sábado e no domingo? Não. Então, todos os dias, de segunda a sexta. Vocês deverão fazer o quê? assistir as videoaulas. Eu coloquei aí no quadro em aberto. Por quê? Porque cada família tem uma dinâmica diferente, não é? Tem mamãe que trabalha o dia todo, tem mamãe que trabalha pela manhã ou pela tarde. Os responsáveis de vocês têm os horários em que são diferentes de responsáveis de outros coleguinhas, de outras famílias. Então, eu coloquei em aberto. Porém, é importante que você saiba que vocês deverão assistir as aulas todos os dias, pela manhã ou pela tarde. Então, onde está escrito aqui pela manhã, você vai colocar um horário. Escreva à mão mesmo. Faça essa tabelinha. Escreva à mão. Bom, para mim, é interessante fazer pela manhã. Então, eu vou estudar ou ver as videoaulas a partir das nove horas. É um exemplo que eu estou colocando. Se for pela tarde, para você, de repente, pode ser melhor começar os seus estudos a partir das 14 horas, ou seja, duas horas da tarde. Então, escreva aqui o horário. Em seguida, aqui no quadro, olha, vocês vão realizar todas as atividades. Lembrando que isso é uma rotina de estudos. Isso vocês deverão fazer todos os dias, ok? Assistir as videoaulas, realizar todas as atividades. Vocês vão colocar aqui da mesma forma. Um horário que seja melhor para que você possa realizar essas atividades propostas por nós, professores, ok? Professora Lili e professora Angelita. Se é pela manhã, registre aqui o horário. Outra coisa muito importante. Dedique uma hora, mais ou menos, para fazer toda essa atividade. Fazer o que, professora? Dedique uma hora do dia, uma hora e meia, no máximo, para que não fique muito cansativo. Para assistir as videoaulas e realizar as tarefas, ok? Então, se você começa a assistir as videoaulas aqui às nove horas, você pode colocar aqui nove e meia e eu começo a realizar as atividades. Registre o horário nessa tabela. É muito importante para que você possa seguir diariamente essa rotina de estudos, ok? E aí, para finalizar, eu trouxe aqui, olha, como última regra da rotina de estudos, as metas. Metas. O que eu aprendi? Meta. Eu vou dar um exemplo. Imagine que um atleta que está ali correndo, um atleta de corrida, ele tem um objetivo a ser alcançado. Alcançar 100 metros em poucos segundos, em 15 segundos. Eu estou dando um exemplo, eu não sei se isso é possível. Aí nós teríamos que pesquisar, não é? Mas ele tem um objetivo, ele tem uma meta de sair do ponto de partida e chegar o mais rápido possível no seu ponto de chegada. Atingir esses 100 metros o mais rápido possível. Isso é um exemplo que eu estou trazendo para que vocês entendam o que é uma meta. As metas são objetivos que nós traçamos. Então, esse é só uma ilustração para que vocês aí imaginem, não é? Esse atleta correndo e qual é o objetivo dele. O objetivo aqui na nossa rotina de estudos é que você aprenda cada dia um pouco mais. Como é que você vai saber disso? Como é que eu vou medir isso? Qual é a minha meta? Por isso eu coloquei aí a seguinte pergunta. O que eu aprendi? Você fará essa pergunta para você mesmo, todas as sextas-feiras ou quando nós enviarmos as correções das atividades que vocês realizaram. Então, vocês vão verificar nos dias das correções o quanto você aprendeu. Você vai conseguir dessa forma medir. Eu estou trazendo essa fórmula, vamos chamar assim, para facilitar para que vocês entendam qual é a sua meta. A sua meta é aprender um pouco mais, cada dia mais. Acertar cada dia um pouco mais das atividades que vocês estão realizando. Então, você pode colocar a meta. Nesta semana eu consegui acertar somente, imagine que sejam questões, somente cinco questões. Mas na semana que vem eu vou colocar uma meta. Eu quero acertar mais cinco. Ok? É só um exemplo que eu estou trazendo. Então, trace essas metas. Você sempre vai se perguntar o que eu aprendi. E aí você vai verificar através das correções o quanto de acerto vocês tiveram. Para que no dia seguinte ou na semana seguinte você acerte um pouco mais. Eu espero que tenha ficado claro. Ah, tem algo muito importante. A hora do descanso. Eu coloquei aqui na tabela. A professora não se esqueceu. Eu sei que vocês têm sim que descansar. Criança precisa descansar, precisa brincar. Então, eu coloquei aí também nessa tabela de rotinas o horário do descanso. Não é ficar o dia todo descansando, não. Porque vocês têm os deveres de vocês. E o dever de um estudante é estudar. Por isso, a professora Angelita trouxe aqui para vocês esse quadro de regras. Para facilitar e ajudar vocês um pouquinho. Se vocês quiserem criar um outro tipo de quadro, criem. É interessante até colocar o quadro aí na parede do seu quarto. Ou em algum local onde você possa visualizar o tempo todo. Para que você não se esqueça dos horários que você marcou. Para que você possa assistir as aulas, realizar as atividades e atingir as metas. Que é aprender um pouco cada dia a mais. E não se esqueça de descansar. Mas um descanso com horário também responsável. Sem se esquecer dos seus deveres. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. E logo, logo nos veremos em outra videoaula. Eu espero que vocês fiquem bem. Um beijo e cuidem-se.